Oi, oi gente! No vídeo de hoje vocês já devem ter visto aí no título, vai ser um vídeo arrumando meu guarda-roupa E vocês já estão vendo aí um pouquinho da bagunça Vou começar esse vídeo pedindo seu like, pedindo pra você comentar, compartilhar e se inscrever no canal E se você ainda não inscrito, já vai, ó, que eu já estou esperando Até o Floquinho tá aqui no chão esperando, né Floquinho? Vem cá, vamos por esse novo vídeo, que esse é um bebê novo, gente Ó, até ele assustado com a bagunça Já dá um like pelo Floquinho E se caso você não é muita pessoa organizada, não gosta de vídeo assim, já vai no canal, tem outros tipos de vídeo Vocês vão gostar, tenho certeza, e é isso, gente, vem comigo Gente, eu vou usar um veja E tenho cestinhas, e isso vai me ajudar a manter organizado isso tudo aqui Então, vamos lá É... esses vão ser os itens que eu vou utilizar Eu vou começar tirando tudo dessa parte do guarda-roupa Falando isso, eu esqueci de pegar o banquinho pra limpar ali em cima Vou começar tirando toda essa parte e depois eu vou pra cima, porque eu esqueci o banquinho Então, gente Tirei tudo o que tava nessa parte Tô aqui com o meu ajudante, super empolgado Tirei o meu sófice aqui no bucho Né, ajudante? Tudo numa boa? Ah, tudo numa boa, gente Continua Agora a minha mel pra você arrumar isso aqui Depois eu vou pras gavetas, a parte de baixo E a lateral, vou deixar aquela ali brudinha porque eu tenho que pegar o banquinho Se eu arrumar a rede, né? Não vou arrumar, gente Então é essa, por enquanto, avisando que vocês vão ter Eu vou separar roupas que estão sujas, roupas que eu não quero E já vou dobrar e depois vai ser só colocando ali, tá? Então, gente, tô aqui no chão com o meu ajudante Me ajudando a estar tomando banho Não é, não é íntimo E eu vou começar a separar ali Vou pegar as roupas aqui, vou dobrando Vou deixar tudo dobradinho pra depois só colocar ali Aí antes disso eu limpo lá e depois, né? Vocês vão acompanhar bem Gente, tá assim Puxei algumas blusas Roupas do cabide Algumas roupas que eu tô dando uma olhada Aí aqui, ó Eu comecei a pendurar Algumas coisas Tô tentando pôr em ordem de cor Coloquei os vestidos assim, né? Que eles estavam tudo no outro cabide E aqui eu vou limpar E eu quero primeiro pôr as coisas daqui Pra depois pendurar Pra que ficar onde mexer E as coisas tem mais roupa aqui Por enquanto é isso Me zoinho de ser Gente, eu já tô limpando E eu vou começar a pôr as roupas Que eu dobrei aqui As que eu quero aqui Tá limpo Vou fugir Opa, Narnia Gente Terminei essa parte Calças pretas Tenho só algumas Calças rasgadas Aqui tem uma make social Essas duas Calça jeans sem rasgos Saia Shorts E aqui umas blusas de frio Agora eu vou começar A pendurar Aqui eu mostrei pra vocês Como ficou Talvez agora A hora que eu começar a pendurar Eu coloque mais algumas roupas aqui Então por enquanto Está assim Gente Agora eu vou começar a mexer nas gavetas Então gente Tô aqui na primeira gaveta Como vocês podem ver E ela está Tipo Bem arrumada Tem algumas coisas Tem algumas coisas Na necessaire Mas eu sempre tiro E deixo a necessaire livre Aí quando eu vou usar alguma coisa Eu jogo na necessaire E já põe na bolsa Então Nunca fica uma necessaire já pronta Né Isso aqui Que eu não tirei Eu vou ajeitar Essa partezinha agora E pra Ajudar A deixar organizado Eu vou utilizar Essas cestinhas E tomara Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto